Oi, Fibazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que esteja bom. Se não tiver, vai fazer o quê, né? O pobre não tem nem o direito de ter um dia ruim. Tanto bom ou tanto ruim, tem que trabalhar, tem que fazer as tarefas, tem que fazer o serviço da casa. Olha, tem dia que o pobre não tem tempo nem pra tomar gripe, em paz. Se você pega uma depressão, se você for rico, você pode ficar na cama, ficar sossegado, deitado. Agora, se você for pobre, querido, você vai depressivo e tudo, vai dando coisa pro meio do caminho, vai chorando, suspirando, gemendo, chorando... Não tem o que fazer, né, Fibaz? Tanto bom ou não tanto bom, a gente tem que tocar a vida. Essa aqui é a realidade. Bom, caso vocês não estejam muito boas, eu tô aqui exclusivamente pra dar meus pitacos na vida dos seis. Porque hoje, hoje, meu amor, gostaram da minha roladinha? Nossa, a labirintite chega a rodar junto, assim, ó, mesmo que eu de pião de rodeio. Hoje eu vim aqui pra dar conselho pro seis, Fibaz. Porque se não for eu, o seis definha. Eu preciso aconselhar, eu preciso saber o que tá acontecendo na sua vida pra dar o meu pitaco, pra se enfiar nos seus assuntos. Antes de começar da conselho, Fibaz, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam, viu? Vou ficar louco e feliz de se inscrever. Não seja coração peludo, viu? Raça Jaguara. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal, que ele vai enxergar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fibaz, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Venha na minha, que vocês brilham. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Nossa, que vocês são antigas, né? Um beijo pra Zila que vocês vivem. Que é pra ver se você olha pra mim. Vamos aqui ver o negócio? Oi, Fubá. Estou morando há quase oito anos com um rapaz. E ele agora quer casar. Mas tenho medo de casar e não dá certo. O que eu faço? Oi, você fala pra ele que você fez uma promessa pra Santo Antônio. Que você só ia casar depois de 15 anos de namoro. Que se você casar antes, vai cair todos os dentes do noivo. Caso o seu noivo não esteja dentro, tá só o gomo da goiaba aqui. Você fala pra ele que vai cair outra coisa, querido. Daí vai da sua imaginação. Olha, na verdade, casar não vai mudar nada, né? Vocês já estão oito anos juntos, gente. Se você for fazer uma festa, coiseira de casamento, pra mim, eu acho que é só um gasto de dinheiro à toa. Agora, se você for só casar de papel passado, só pra dizer que tá casado, né? No cartório, essas coisas. Vai, faz e case. Porque, como eu falei, pra quem já tá oito anos juntos, um casamento não é nada. O maior casamento é o que vocês já estão vivendo. Quer dizer, se a coisa estiver boa aí também, né? Olá, Fubazinho. Tudo bem com você? O que fazer quando chega a visita sem avisar bem na hora do almoço? Me ajuda, Fubazinho do Céu. Te amo. Começa a almoçar de porta fechada, né, gente? Caso a pessoa comece a bater palma lá fora, você vai da janela, você grita assim, ô, o endereço do restaurante é outro lugar. Que daí vai que a pessoa se toca, né? Mentira, ó. Faz assim. Você não precisa atender a visita. Se chegou na hora ruim, é porque não avisou. E se não avisou, você não tem a obrigação de receber. Deixa de ser o conviteiro e almoça com a porta fechada. Fubá. Tenho um filho. Ele é casado e tem a vida dele. Ok. Mas só lembra que tem mãe quando precisa de mim. Fora isso, passo os dias sem me dar um oi. Tipo, e aí mãe, tudo bem? Estou magoada, triste. O que eu faço pra cair na real? Amanhã posso não estar mais aqui. Ó, e você tem que falar pra ele como você se sente. Você tem que expor que você tá magoada, porque nem sempre as pessoas percebem o que elas estão fazendo. No seu caso, o que é que seu filho não tá fazendo, né? Daí você vai lá e conta pra ele. Agora, se depois você contar, ele continuar sendo desse jeito, daí pensa que tinha um macaco de vez. Porque daí é porque ele não... né? Mas fale pra ele. Fale pra ele como você tá se sentindo. Fubá. Boa tarde. Eu tenho endometriose, um problema pra engravidar. Não é impossível, mas dificulta. E às vezes eu acho que estou atrasando a vida do meu esposo, pois também é o sonho dele ter um filho. Me sinto muito mal por conta disso e a família dele me cobra um bebê. Vizinhos também falam e isso me entristece cada vez mais, Pois eu não quero toda hora falar do meu problema pra todo mundo pra explicar porque ainda não engravidei. Me aconselha? Olha, primeiro que você não tem que ficar dando explicação pra todo mundo sobre a sua gravidez. Você não é a Britney Spears, né, querida? Quando alguém perguntar se você não vai engravidar, você olha pro pé da pessoa, olha na cara e fala Por quê? Você tá doando fralda? Mentira, faz assim. Olha, realmente você não tem que ficar explicando pras pessoas porque você não tá engravidando. Mas quando alguém perguntar, você responde assim Eu vou engravidar quando Deus quiser. E realmente isso é verdade. Você vai engravidar quando Deus permitir. E você mesmo disse que não é impossível. Aliás, pra Deus nada é impossível, né, gente? Então tenha paciência, seu marido também tenha paciência. Que quando for a hora, a cegonha vai bater na sua porta. Na hora que você pensa que não, a cestinha já tá deixada ali na frente. Olá, fubá. Tudo bem com você? Preciso de um conselho. Se toda panela tem uma tampa, a minha vem amassada. O que faz, fubá? Começa a destampar a panela dos outros. Não, mentira. No caso, a sua tá amassada porque você já tem uma tampa e o seu marido que não vale nada. Ou você não tá tampada ainda porque a tampa tava amassada e você tá sem tampa. Eu preciso saber certinho. Caso você esteja sozinha, você tem que sair por aí. Tem que conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Vá nos bailes. Só lembre de manter a depilação em dia, né? Que hora que a tampa encontrar e falar assim Nossa, mas que panela peluda é essa? Não pode. Se raspe, vá ser feliz. Fubá. Estou descontente com o meu emprego, mas ao mesmo tempo, fico chateada de pedir demissão e largar eles na mão. A área que eu trabalho tem pouca mão de obra especializada. E sei que eles vão penar um pouco o que fazer. Sou sua perseguidora aqui e no Instagram. Por favor, me estime. Beijo, fubazinho querido. Ai, que chique. Vocês estão vendo? Eu adoro quem me persegue aqui no YouTube e no Instagram também. Vocês são amor, vocês que fazem isso. Olha, eu acho bonito da sua parte pensar na empresa. Mas por outro lado, a maioria das empresas, quando tem de mandar a gente embora, eles não pensam duas vezes, né? Mas se você não quer deixar isso na mão, vá lá no RH e fala assim Olha, eu vou sair da empresa, mas eu vou ficar trabalhando mais 30 dias aqui, que é pra vocês contratar alguém pra eu ensinar a pessoa a trabalhar. Daí você não fica presa nesse serviço. É uma pessoa sincera, porque contou o que você vai fazer, não deixa isso na mão e é isso que você vira e contratar alguém, né? Eu uma vez, vocês veem, eu ganhei uma viagem pra Porto de Galinhas. Fuba, Porto de Galinhas não é no Nordeste? Meu sonho é conhecer o Nordeste, mas não podia ir porque tinha que trabalhar na bendita da empresa. Não fui pra Porto de Galinhas com tudo pago. Quando eu penso que não, não demorou muito, foram, mandaram embora. Fubá, trabalho na bilheteria do metrô de São Paulo. Ganho menos que um salário mínimo, mas o trabalho é super fácil. Minha irmã quer que eu vá morar com ela, o marido dela e os meus sobrinhos em Caçapava para começar a trabalhar lá e depois arrumar o meu canto e começar a me virar sozinha depois. Me ajuda, Fubá. Tenho muito receio de trocar o pouco garantido por algo indefinido, pois cidade pequena tem menos oportunidade ainda. Olha, o correto seria ser ir pra lá já com alguma coisa engatilhada, porque o tar de depender dos outros não é fácil. Não, não é fácil, seja família ou seja quem for. Às vezes família é até pior. Eu no seu lugar tava aí com medo também. Eu só saía desse emprego se fosse pra lá com o outro já arranjado. Porque, olha, emprego não tá fácil também, Fubá. Fubá do céu. Meu ex-marido casou com a amante. Agora ele chora arrependido e vem atrás de mim. Fubá, eu voltaria com ele só pra fazer ele pagar ou deixo ele se virar com ela para os dois pagarem pelo que fez? Me ajuda, Fubá. Aí depende. Você gosta dele ainda? Se você gosta, então agora é a sua vez, é a sua chance. Seja amante. Exija a vida de madame que você merece. Pede presente, pede celular caro, pede pra ele pagar suas contas, um dinheiro por fora. Agora, se ele não tem dinheiro pra isso, olha, você deixa ele lá quieto. Porque pense bem, se você se juntar com um homem que trai e ainda é pobre, é abrir a porta da sua vida pro desaforo, né, querida? Veja bem aí o que você vai fazer. Fubá. Minha vizinha era minha amiga. De repente se afastou de mim sem explicação. Não fiz nada pra ela se afastar. Aumentou o muro, fez um paredão. Quando eu saio na frente de casa e ela está lá fora também, ela entra pra dentro e fecha o portão rapidinho. Tenho certeza que não fiz nada de mal pra ela, Fubá. Mas fico sentida. Beijos, te amo. Querida, eu se fosse você colocava uma placa na frente da casa dela escrita, obrigado pelo favor. Tanta gente querendo uma vizinha assim e você se preocupando com a sua, seguindo na loto. Olha, se você tem certeza que você não fez nada pra ela, então fique tranquila, é coisa dela. É certeza que um dia você vai saber o motivo, mas até lá, você aproveita a sua paz. E beijo, beijo. Fubá. A minha vizinha resolveu alugar a piscina da casa dela e o quintal como se fosse um salão de festas. Era uma vizinhança de família e sossego. Agora, todo final de semana, é uma bagunça sem fim. Sou nas alturas, já conversei com ela pelo WhatsApp e não adiantou. Me ajuda, Fubá. Olha, quando eu for de madrugada, você vai pé por pé, você joga bosque por cima do muro pra cair dentro da piscina dela. Eu disse bosque, viu? Que no outro dia, a hora que os alugantes chegarem lá, eles vão olhar aquela situação, vão olhar pro lado, olhar pro outro e falar assim, meu Deus, vocês estão alugando aqui fossa falando que é piscina? Não, mentira, não faça isso não. Olha, no seu caso não tem muito o que fazer, porque é assim, se ela estiver dentro da lei, fazendo barulho nos horários certos, ela vai poder alugar. Eu acho que daí você deu azar. Mas, se eu fosse o seu, ainda apelava pra simpatia. Tem tanta simpatia aí na internet pra afastar vizinho? Vai que der certo, né? Bata um tambor, querida. Fubá, sou casada e moro há oito anos no quintal da minha sogra. Porém, o meu maior sonho é ter o meu cantinho. Mas o meu esposo é muito apegado aos pais. O que eu faço, Fubá do céu? Beijos e amo você. Ó, e se esse é o seu maior sonho, você tem que fazer isso acontecer. Ah, mas meu marido não quer ir. O que é mais importante pra você? Seu sonho ou seu marido? Ah, mas eu amo meu marido. Tá certo, mas por que é o marido que tem que escolher onde vocês vão morar? Por que não é a esposa que pode escolher? Eu, no seu lugar, eu fazia o seguinte, Fubá. Eu falava pra ele, pra vocês tentarem achar uma casa, perto da casa da sua sogra. Assim, você vai ter seu canto e o seu marido vai poder ver a mãe dele direto. Agora, se o seu marido não quiser, vai você. Arruma uma casa aí perto, vai morar lá. Daí, ao invés de ter marido, você vai ganhar um namorado. Que daí você vai ter o seu cantinho e não vai precisar ficar limpando tampa de privada urinada, né? Estou com 58 anos, moro em Hidrolina, interior de Goiás. Fubá, o que eu faço? Meu marido praticamente não trabalha. Só quer viver pescando. Por esse motivo, perdi o interesse nele. Larga, né? Se perdeu o interesse, o melhor a fazer é largar. Lembre que você é a esposa dele, não a mãe. Mãe é pra sempre, mas a esposa só enquanto as duas partes estiver feliz. Boa tarde, Fubá. O que fazer quando você está no mercado com o seu marido e do nada a ex dele passa? Socorro, Fubá. Você só dá uma olhada de canto nela assim, ó. Você pega a mão do seu marido e fala desse jeito. Vamos, amor. Acabei de lembrar que nós temos que comprar carne barata para os cachorros. E sai toda empinada, que nem égua na competição. Não, não faça isso. Você vai arrumar briga lá. Olha, você tem que se preocupar se o seu marido está oiano. Caso ele não esteja oiano, está tudo bem. Agora, se ele estiver com o rabo do zóio oiano pra ela, você põe ele no lugar dele. Atenda seu bode que as cabritas estão sortas. Boa noite, Fubá. O que fazer com quem senta no assento dos preferenciais no ônibus coletivo, abre as pernas, coloca o fone de ouvido e fica no celular ignorando quem está precisando do assento? Começa a tossir para o lado dele. Tosse, tosse, tosse sem parar. E se ele tirar o fone de ouvido e olhar para você, você faz a egípcia. Você pega o telefone, finge que está falando com uma amiga e fala, Ai, fulana, eu estou com uma suspeita de doença e doença contagiosa, não para de tossir. Nessa hora, você olha para ele e dê mais duas tossidas. Querida, rapidinho, levanta dali. Perigoso sobrar até lugar na frente ou lugar atrás, sem mais colher ainda. Vá por mim, bobo. O mundo é dos espertos. Fubá, seria legal se um dia você fizesse um vídeo? Da Janete respondendo os conselhos. Na verdade, já tem um vídeo assim. Escreve aqui no YouTube. Fubá online, respostas da Janete. O que vocês vão achar? Fubá, quero um conselho. Sou casada há 23 anos. Meu marido bebe todo dia. Não sei o que eu faço, fubazinho do céu. Dá um palpite aí. Larga, né, querida? Que a única mulher que tem que aguentar beldo é a dona do bar. Vocês têm que desejar pessoas melhores para a vida dos seis. Se é um marido que bebe todo santo dia há 23 anos, pare e pense. Para que você merece uma vida dessa? Que tal um marido que trabalha todo dia há 23 anos? Ou um marido que te ajuda na casa todo dia? Um marido que te beija todo dia? Veja que beber é a escolha do seu marido, mas continuar com ele é a sua. Socorro, fubá. Sou separada e estou conversando com um viúvo há três meses. Tenho 57 anos e ele 56. Somos livres e pelo que conversamos estamos apaixonados. Nos falamos todos os dias até quatro vezes. Moramos em estados diferentes. Quero ir visitá-lo e conhecer pessoalmente nas férias. O que eu faço? Vá passear, vá viver, vai conhecer o novo amor, vai conhecer novos lugares. E depois você volta e conta pra nós aquilo que deu, viu? Não que eu seja uma pessoa curiosa, que eu queira saber da vida dos outros. Mas o telespectador aqui, ele não se aguenta. Tem gente que está assistindo aqui que tem criança chorando na casa pra saber o que vai acontecer com você depois. Então você vá, mas você volta a contar pra nós a história e a cena do próximo capítulo. Ai, acabou, gente. Ai, que delícia aconselhar vocês. Ó, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se considerado aconselhados e arrasados. Aqui embaixo tem playlist e está lotado de vídeos pra vocês. Dê uma fuçada, Fubá, assim como quem não quer nada. Fuce, refuce e acha algum vídeo que você gosta. Lembre que isso aqui está numa playlist e tem vários vídeos de conselho. Eu não sei nem que número que está esse daqui, mas tem vários conselhos pra você, Fubá. Traga mais gente pro canal, é importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá, por mais que você esteja passando problema. Nós estamos juntos aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.